Música Porque dançar a dois é muito bom Bora Reginaldo, esse é o especial, vamos embora Olha entre tu, mas tem nada que não te ajude O dia mais grande que o destino Não sei porquê te amei, nem como não sai E se o amor se repetirá Hacemos ser a alma, amamentos de pasão Tomando ciclo impar, incrimes e explicación A todo o amor estou me quemando Como o fuego do fiel Sinto que o mundo estou me quemando Eu não posso me afrontar Eu não posso me afrontar Eu não posso me afrontar Não sei o que vai acontecer, nem como não sei Amém. 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 Amém.